Bom dia, chefe! Atacado hoje. Como é que é? Só a Queiroz tem os melhores preços na atacada. Ketchup Big Tambaú, R$13,50 ou R$12,90 a partir de 4 unidades. Chocolate em pó, 50% cacau, Mavalério, R$18,50 ou R$17,50 a partir de 10 unidades. Papel higiênico floral, R$31,84, fardo com 16 pacotes. Coco ralado, R$17,49 o pacote. Valeu pela dica da Queiroz, hein? E aumento que é bom nada. O quê? Eu disse obrigada! Eu disse obrigada!